O meu amigo, aqui meu destino encerra Porque meu peito não soporta mais a dor Por sua causa que eu aqui vivo sofrendo A culpa daquela ingrata que pintou o meu amor Nosso destino é tocar nossa viola Fazendo moda nós cantar pra disfarçar Aquela ingrata que traiu o meu amor Tá com o coração perdido e chorando a mesma dor Pode chorar, agora é tarde demais Não soube amar e perder o meu coração Perdi chorando pela rua da cidade Consolar com a maldade Não darei o meu perdão Não chore então que nossa mulher se acabou Procure outro pra poder te consolar Vai na igreja, pede pra nosso senhor A te dar o meu amor Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe perdoar